Como se prepara e desenrola o exame? E, por último, relembrar também a anatomia radiológica. Quanto aos tipos de contraste, podemos utilizar contrastes positivos, como sejam o caso do sulfato de bário ou os contrastes de ciudades hidrossolúveis, portanto, que irão exercer a sua ação através de uma absorção aumentada da radiação X. Pelo contrário, poderemos ter contrastes negativos, portanto, que permitem uma transmissão aumentada dos raios X, e, neste caso, teremos contrastes como o ar ou como o dióxido de carbono, que, por exemplo, é, hoje em dia, utilizado como técnica alternativa a certos estudos angiográficos, nomeadamente nos doentes que são alérgicos aos contrastes à base de iodo. Por último, se utilizarmos uma técnica que lança a mão, simultaneamente, dos contrastes positivos e negativos, estamos, portanto, em presença de um exame em duplo contraste, e, em geral, aquilo que se realiza é um exame que mistura sulfato de bário e ar. Temos, assim, exemplos à esquerda de contraste positivo, neste caso, contrastando todo o estômago e o intestino delgado, contraste na imagem do meio, contraste a nível das vias biliares, do colédico, da vesícula biliar, portanto, todos eles atuando por absorção da radiação X e sendo, por isso, radiopacos. A demonstração, mais brancos ou mais pretos na imagem, depende, obviamente, em exclusivo do facto de termos ou não invertido o nosso contraste radiográfico. Por último, na imagem da direita, temos um estudo em duplo contraste. Neste caso, utilizou-se uma fina camada de bário para barrar, digamos assim, a mucosa internamente e, depois, seguidamente, insuflou-se ar em todo o cólon para a realização deste exame. A vantagem do clister com duplo contraste é, como é óbvio, a possibilidade de verificar e detectar detalhes mais finos da mucosa, o que não seria possível caso se utilizasse uma técnica de monocontraste, nomeadamente, em reflexão. Portanto, em relação às técnicas de estudo, nós estamos, normalmente, do tubo digestivo, realizamos estudos baritados, simples, onde denotam a denominação de camada fina ou mucosografia quando é apenas administrada uma quantidade muito pequena de contraste que possa barrar a mucosa. Hoje em dia, é uma técnica que, praticamente, está em desuso, devido, obviamente, à expansão das técnicas endoscópicas que permitem outro tipo de acuidade na avaliação de lesões muito superficiais da mucosa, mas teve, de facto, o seu interesse antes da era da endoscopia. O segundo tipo de estudo, que ainda continua, logicamente, a ser realizado, são os estudos em reflexão, onde se pretende levar o órgão oco até a sua distensibilidade, até uma distensibilidade razoável, próximo da sua distensibilidade máxima, e, desta forma, verificar, se me é permitida a imagem, um pouco verificar como é que o balão distende. Por último, na técnica do duplo contraste, seja no estômago, seja a nível do cólon, a ideia do exame é, essencialmente, realizar, por um lado, a distensão máxima possível do órgão, mas, por outro lado, também guardar o detalhe fino da mucosa que o exame, simples, em reflexão, não deixaria observar. Esta técnica, como digo, ainda é muito utilizada a nível do cólon, no entanto, sobretudo na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, tem caído bastante mais em desuso, contrariamente ao que sucede, por exemplo, nos países asiáticos. A explicação prende-se também com o facto do cancro gástrico ser endémico a nível dos países asiáticos, o que não sucede nos países que citei, e, por isso, haver a necessidade de utilizar uma técnica de rastreio que seja minimamente invasiva e que seja capaz de responder àquela solicitação diagnóstica. Por isso, e uma vez que, na Europa, essencialmente, os exames meritados são reservados para uma etapa muito mais pré-cirúrgica do que, propriamente, para uma etapa diagnóstica, nomeadamente para o diagnóstico de pequenos cancros, onde a endoscopia é claramente superior. Quanto às nomenclaturas, convirá também ter presente qual é o tipo de exame que se está a requisitar ao radiologista. Assim, falamos em trânsito sempre que o produto de contraste positivo é administrado por via oral. Falamos, assim, do trânsito esofágico para a pacificação do esófago, o trânsito gastro-doodenal para a pacificação do estômago e do adeno, o trânsito do intestino delgado e, por fim, o trânsito cólico ou trânsito do intestino grosso. Se, por exemplo, o exame já implica a intubação do adenal, nomeadamente a nível da terceira pressão do do adeno, exame este que é realizado para avaliação do intestino delgado, então estaremos perante um exame de entroclice. Por último, sempre que executamos uma pacificação retrógrada, estamos perante um clíster que poderá ser feito com monocontraste, portanto, também designado por clíster simples, ou com duplo contraste, utilizando a técnica que há pouco descrevi. Dentro dos estudos baritados com duplo contraste, estes são possíveis a nível do esófago, a nível gastro-doodenal, onde, em geral, o radiologista irá proceder a uma técnica do tipo bifásica, isto é, duplo contraste e a repressão. A vantagem prende-se, essencialmente, com o facto de o ar de estender muito bem o estômago, nomeadamente a nível fúndico, onde não é possível efetuar compressão doseada devido à grelha costal, e depois a repressão, logicamente, é uma etapa onde é possível, de facto, comprimir bem o estômago sob compressão doseada e fluoroscopia, e, portanto, as duas etapas são, de facto, importantes para o diagnóstico das afecções gástricas com este tipo de técnica. Quanto à entroclise, tanto aos estudos do intestino delgado, eles podem ser feitos utilizando o bário simples, ou em duplo contraste com o bário ou com o ar, ou, ainda melhor, utilizando a metilcelulose. A metilcelulose é uma solução que, de facto, melhora significativamente a distensibilidade do intestino delgado, permitindo uma análise mais fina dos detalhes da mucosa. O intestino delgado, como se sabe, é uma das áreas um pouco cegas praticamente a todos os tipos de avaliação, até à introdução muito recente de videoentroscopia, e continua a ter um papel relativamente importante na avaliação das hemorragias digestivas de causa oculta, nomeadamente quando os estudos endoscópicos convencionais são negativos. Quanto ao clister com duplo contraste, portanto, é feito, de facto, com insuflação de ar e bário, existindo algumas técnicas especiais que poderão ser consideradas em grupos de pacientes muito particulares. Uma das formas é o chamado pneumocolon peroral, que é uma forma de estudar o intestino em pacientes com doença inflamatória intestinal com o mínimo de agressividade. Ou seja, nestes doentes, como é lógico, o bário instilado por via retrógrada é, de facto, extremamente agressivo para uma mucosa inflamada e hiperémica, e estes pacientes poderão fazer uma ingestão de bário, esperar calmamente que o bário chegue ao colon. Em geral, não é necessária nenhuma preparação intestinal prévia, porque a doença inflamatória intestinal, ela própria, impede a formação de resíduos focais sólidos, e, portanto, em geral, o intestino está relativamente bem preparado para esta técnica, e depois, quando o bário, o sulfato de bário, chega, de facto, ao colon, então, far-se-á uma insuflação retrógrada simplesmente de ar para tentar distender e estudar, mais uma vez, o relevo mucoso. Um outro tipo de técnica que, de facto, tem hoje um interesse meramente histórico era a chamada do adenografia hipotónica, que pretendia distender muito bem o arco do adenal e verificar a existência de alterações do seu relevo mucoso, de alargamentos, de efeitos de massa ou por compressão extrínseca, sendo que, muitas vezes, constituía um sinal indireto do carcinoma do pâncreas. Hoje, com o aparecimento das técnicas seccionais e da tomografia computorizada, e este exame caiu em desuso, e, portanto, penso que não haverá qualquer justificação para o pedir em nenhuma circunstância. Aqui é um exemplo do que se pode ganhar em termos diagnósticos num trânsito esofágico em repressão e duplo contraste, onde se podem ver as pregas longitudinais da transição esofagogástrica e, de facto, detalhes muito mais finos da mucosa que não são apreciáveis na técnica de repressão à vossa esquerda. Neste dispositivo, comparamos as imagens também em repressão à esquerda e em duplo contraste à direita. Vemos que, no exemplo do duplo contraste, o estômago está muitíssimo bem distendido com o ar e com uma fina camada de bário. O pulo, digamos assim, a acumulação de bário, que é mobilizável com o posicionamento do paciente, está no fundo gástrico e pode ser mobilizável para a região do antro, onde, por exemplo, o paciente é em pé, se pretendermos depois fazer novas radiografias para estudar essa zona. Portanto, a vantagem deste duplo contraste também, mais uma vez, é a visualização das pregas longitudinais do estômago, a visualização da área gástrica a nível do antro, que, aliás, se pode bem apreciar neste exemplo. Nos estudos contrastados do intestino delgado, dou aqui também o exemplo de um trânsito do intestino delgado por ingestão e, à direita, por entróclice. Como se pode verificar, a distensibilidade do cólon é muito maior na segunda circunstância, onde é visível e são perfeitamente estudáveis as válvulas coniventes, a distensibilidade das ansas, os passos interanças, portanto, com uma acuidade maior do que o simples trânsito com o trânsito do intestino delgado por ingestão. É claro que é um exame muito mais invasivo, como referi, exige a intubação do adenal e, portanto, não pode ser pedido em primeira intenção a todos os doentes, devendo constituir muito mais um exame triado, segunda intenção, do que o exame do trânsito do intestino delgado. Por último, imagens de um clister opaco simples, em que vemos, portanto, que é uma técnica monocontraste, em que praticamente os detalhes mucosos não são aparentes, contrariamente ao que sucede no clister com duplo contraste à vossa direita, onde é possível diagnosticar pequenas imagens de tipo polipoide a nível do cólon. É, basicamente, o interesse deste exame, que é, essencialmente, a demonstração de pequenos pólipos a nível do cólon. Claro que a sua sensibilidade para esse efeito é, no entanto, relativamente reduzida e, desta forma, não é um exame que possa, de forma alguma, substituir os exames endoscópicos, nomeadamente a clonoscopia para a detecção de lesões polipoides cólicas. Quanto à preparação que o paciente deve seguir para os exames contrastados do estudo digestivo, relembro que, no trânsito esófago, a gástroa do adenal do vento deverá estar em junho, não ingerir líquidos, de preferência, abster-se de fumar nas horas imediatamente anteriores à realização do exame, para não aumentar as secreções a nível gástrico e, obviamente, se o paciente possuir uma significativa estase gástrica, como sucede em doentes com uma estenose pilórica, por exemplo, o doente não deverá ser submetido a este exame sem sessões de aspiração prévia por sonda nasogástrica, nomeadamente ao longo de uma semana, o que pode permitir que o estômago retome o seu tónus normal e, assim, seja possível dar o detalhe morfológico e a informação relativa a esse detalhe morfológico que é pretendida. No trânsito índice delgado, a preparação consiste, essencialmente, no JUM, mas continuaria também aqui a assinalar a necessidade de efetuar a intubação duodenal, nomeadamente até a terceira porção do duodenal, nos casos de entroclise. Por último, chegamos à situação mais preocupante em termos de preparação, que é o clister. Claro que o clister simples é um clister que não se dirige para a sua finalidade diagnóstica, é a atenção de lesões mais grosseiras do cólon e aí podemos contemporizar com uma preparação cólica menos perfeita. Contudo, se a ideia é, de facto, detectar pequenas lesões de caráter polipóide ou lesões síncronas de uma neoplasia cólica, em particular em pacientes que ou não toleraram a colonoscopia convencional ou em pacientes onde a colonoscopia convencional não foi completa, então deverão ter e deverão ser submetidos a uma rigorosa limpeza cólica, que inclua clister de limpeza, que inclua dieta, muito provavelmente óleo de rícino também, que, de facto, ajuda a expurgar todos os resíduos a nível do cólon e, obviamente, a dieta se deverá ser uma dieta pobre em fibras. Quanto à limpeza do óleo de rícino versus outras preparações, como o polietileno-glicol, por exemplo, a primeira é preferível e é preferível por uma razão muito simples, é que o polietileno-glicol tem tendência a deixar uma quantidade de líquido intracólico bastante grande, residual, que o paciente não consegue, de facto, diminuir mesmo com as digestões e isso é um problema, aliás, conhecido da colonoscopia e, sim, colonoscopia óptica, portanto endoscópica, se é possível aspirar o líquido e visualizar a mucosa sem qualquer problema, no clíster com duplo contraste e se cria graves, traz graves perturbações, uma vez que o sulfato tubário tende a não aderir adequadamente à mucosa. E, neste exemplo, pretende-se demonstrar o que acabei de esplanar, ou seja, uma deficiência de limpeza intestinal prévia a nível do cólon esquerdo, um cólon descendente repleto de resíduos cais aderentes à parede, e aqui, neste caso concreto, não é possível o radiologista afirmar ou excluir a presença de lesões por hipóteses. Portanto, o exame perde muito do seu valor diagnóstico, estamos a sujeitar um paciente a uma quantidade de radiação muito significativa para um exame que, neste caso, infelizmente, não terá grande valia diagnóstica para aquele desidrato que é a detecção de lesões por hipóteses. Nem todos os doentes deverão ser propostos para a realização de exames contrastados de tubo digestivo. Há limitações e há contraindicações que gostaria de referir. As limitações gerais prendem-se com o facto de pacientes não colaborantes não deverem ser propostos. Por exemplo, a clísteres com duplo contraste é um exame muito exigente do ponto de vista físico, exige uma mobilização em cima da mesa radiológica do paciente e, de facto, pacientes não colaborantes, com dificuldades de mobilização ou pacientes com problemas como um enfarte miocárdio recente deverão abster-se da sua realização. Portanto, não deverão ser propostos pelos seus médicos assistentes para a realização deste tipo de exame. O uso de bário está, obviamente, contraindicado sempre que se suspeite da perfuração de uma víscera oca ou na existência de trajetos fistulosos onde contrastes hidrossolúveis poderão ser utilizados. É evidente que aqui o único problema que temos é que os contrastes hidrossolúveis são contrastes cujo contraste final na imagem é de inferior qualidade comparativamente ao sulfato de bário. Podemos, contudo, nos casos de obstrução baixa, também não devemos utilizar sulfato de bário perós não devemos, por exemplo, propor um doente para fazer um trânsito cólico já que há o risco de o contraste a nível do cólon com a reabsorção de água que se observa a esse nível transformar uma suboclusão numa oclusão completa. Existem contraindicações absolutas. São elas a doença inflamatória intestinal em fase ativa com hemorragia. O megacolon tóxico, normalmente as grandes dilatações do cólon secundárias às doenças inflamatórias intestinais e à colite lucerosa, onde um cólon visível nesta situação, neste contexto clínico, com um diâmetro maior de 5 cm, é de facto um sinal de que a parede está extremamente fragilizada e a realização de um clíster pode resultar numa rotura com problemas e, obviamente, com efeitos secundários muito deletérios para o paciente. Por último, obviamente, os pacientes com infarto mesentérico, com histórias de isquemia mesentérica, também não deverão ser propostos para a realização de clísteres com duplo contraste. Os exames do tubo digestivo desenrolam-se sob opacificação progressiva, que é feita sob controle por radioscopia. Daí a referência que fiz há pouco para podermos pensar na dose radiográfica que os pacientes recebem, que é relativamente elevada, da ordem dos 5 a 7 mSv, para a realização de um clíster com duplo contraste e, portanto, pensar que em escalões etários mais jovens se haverá vantagem ou não, ou se o exame é determinante para a conduta diagnóstica ou terapêutica do doente. A seguir a essa opacificação progressiva sob controle fluoroscópico, são obtidas uma série de imagens e filmes de conjunto. É fundamental nas radiografias reconhecer o tipo de incidência utilizada, o que é relativamente simples, olhando para a posição da coluna vertebral, onde podemos ver se é uma incidência frontal, de perfil ou oblíqua. Portanto, a nossa referência deverá ser sempre a referência da coluna vertebral e depois, obviamente, também devemos reconhecer a posição do paciente, o que também é muito simples, já que basta olhar para a posição relativa entre o bar e o ar, no caso dos duplos contrastes, em que haverá um nível hidroiéreo quando o paciente está de pé e também a sua posição relativa entre o bar e o ar, no caso dos trânsitos gastro-doanais, consoante o ar está a nível do fundo gástrico, quando o paciente está em decúbito ventral ou está, pelo contrário, a nível do antro, que é a região mais anterior do estoma, quando o paciente está em decúbito dorsal. Com um nível, como digo, horizontal, bar e o ar, nos decúbitos, sempre que se realizam decúbitos laterais e radiografias em ortostatismo. E aqui temos alguns exemplos. Uma radiografia obtida com incidência antroposterior e com o paciente, com uma incidência pós-trôn anterior e com o paciente em decúbito ventral, como vemos aqui, em que o bar e o está, neste caso, mobilizado para a região do antro. Outra radiografia com o paciente obtido em ortostatismo e em que podemos ver que é uma radiografia de perfil pela morfologia dos corpos vertebrais, portanto, uma orientação muito simples, e, por último, uma incidência oblíqua, em que vemos a obliquidade também dos corpos vertebrais, é uma incidência obtida em pé, concretamente, no decurso de um trânsito esofágico. Finalmente, chegamos, assim, à opacificação e ao aspecto radiológico do tubo digestivo, dos seus diferentes segmentos, opacificados, com produto de contraste positivo, onde vemos a imagem do estômago, a imagem do cólon, a imagem do intestino delgado, cujo juno ocupar a região mais alta esquerda do abdómen, descendo depois, obliquamente, seguindo a raiz do mesentério, para a região ileal que se encontra, portanto, à direita, na escavação pélvica. Quanto ao cólon, a sua localização é relativamente fixa no abdómen, nomeadamente para os segmentos correspondentes ao cólon ascendente e ao cólon descendente, cuja fixação é, como é sabida, a extraperitoneal à parede abdominal posterior. Contudo, o polo-scal, por exemplo, poderá ser relativamente móvel, se tiver um meso ao longo, o mesmo sucedendo de forma mais frequente, com o cólon sigmoide e o cólon transverso, que podem ocupar posições muito distantes das suas posições habituais. Por exemplo, o cólon sigmoide pode, inclusivamente, estar localizado a nível do hipocôndrio esquerdo. Aqui temos um exemplo de um paciente com uma sigmoide extremamente redundante, chamado dolico-sigmoide ou dolico-sigma, em que se observa, portanto, as voltas, inúmeras voltas, que a sigmoide realmente produz, antes de se continuar com o cólon descendente. São estas as situações principais que, muitas vezes, levam a que o gastroenterologista não consiga realizar a cloroscopia total por significativo alongamento do cólon. Continuando a falar dos estudos contrastados do tubo digestivo, e uma vez que fizemos a revisão dos seus aspectos morfológicos e da nomenclatura desse tipo de exames e das suas várias categorias, iria agora abordar as alterações topográficas, alguns aspectos funcionais, e falar, enfim, da capacidade de detecção de patologia que estas técnicas apresentam, nomeadamente dos chamados defeitos de reflexão, para falar das imagens de subtração, os tipos de lagunas marginais, as suas causas, e também das imagens de adição ao contorno das vísceras ocas. Quanto às alterações topográficas, nós podemos possuir, essencialmente, várias situações em que existe uma transposição completa dos órgãos a nível abdominal, o que é conhecido por sitos inversos, pode ser só abdominal ou pode ser só total, incluindo também, portanto, uma anomalia posicional a nível do tórax semelhante. Esta é uma alteração relativamente rara, mas já mais frequente são a presença das hérnias hiatais, hérnias do hiato esofágico, ou hérnias parietais, e ainda das hérnias diafragmáticas, tanto congénitas como adquiridas. Por último, há uma outra situação em que o estômago deixa de ter a sua localização habitual, onde há mesmo uma inversão da grande curvatura com a pequena curvatura que é designada por vulvo gástrico. Uma outra possibilidade que é a existência de uma má rotação congénita do intestino delgado, que, como sabe, retorna à cavidade abdominal, portanto, ao longo da fase de embriogénese, e que, de facto, pode levar a que todo o intestino delgado, na vez de ter a sua disposição habitual ao longo da raiz do mesentério, tenha, pelo contrário, uma localização à direita do abdómen. Por último, já falei um pouco dos alongamentos cólicos, do chamado dolicocolon, portanto, alongamentos de segmentos particulares, e também não se dá por demais referir, uma vez que é muitas vezes um sinal descrito nos relatórios radiológicos, o chamado síndrome de Kilaiditi, que corresponde a um ângulo hepático do cólon em posição mais alta que o habitual e que pode adquirir uma localização, muitas vezes, subfrénica direita, imediatamente por cima da alta convexidade, por cima da sombra hepática, o que dificulta ou pode mimetizar o diagnóstico de um pneumoperitoneu. Aqui temos dois exemplos de alterações topográficas. Do lado esquerdo, um caso de má rotação intestinal diagnosticado à idade pediátrica, em que vemos o estômago na sua localização habitual, mas todo o intestino delgado se encontra à direita da coluna vertebral e não à esquerda como seria de esperar, portanto, a partir do ângulo trites. Na imagem da direita vemos o que descrevia há pouco como volvo intestinal. Como se vê, é um estômago de forma bizarra em que há uma inversão da relação topográfica habitual da pequena e da grande curvatura, portanto, a grande curvatura assumindo uma posição superior e a pequena curvatura uma posição inferior e também o piloro e o próprio bobo do odnal tem agora uma orientação oblíqua da esquerda para a direita e de cima para baixo. Esta é uma situação, uma anomalia topográfica que pode cursar sem qualquer tipo de alteração funcional, mas, por vezes, pode ser sede também de estase gástrica e condicionar sintomas. Nestes dois exemplos vemos, então, o aspecto habitual do que é conhecido pelas hérnias da hérnia do iate esofágico em que se observa que, através dos pilares diafragmáticos, há uma porção de estômago que hernia para uma posição intratorácica e, portanto, a partir deste momento um dos principais mecanismos anti-refluxo que é a existência do ângulo de is e a presença do ângulo agudo que ele forma da entrada da junção esofágico-gástrica, portanto, pode permitir a presença de um refluxo livre com todas as consequências que daí podem adivir. Na imagem da direita vemos uma hérnia parietal em que aqui a junção esofágico-gástrica mantém ainda uma posição intra-abdominal mas é, essencialmente, uma porção do estômago que hernia ao lado do cárdia passando a ocupar uma localização intratorácica. A distinção essencial entre estas duas situações do ponto de vista radiológico reside, essencialmente, na demonstração da junção esofágico-gástrica que, no primeiro caso, tem uma posição intratorácica e, no caso da hérnia parietal, tem uma localização intra-abdominal. Neste exemplo e nestas duas imagens podemos ver, de facto, uma volumosa hérnia transietal em que observamos uma imagem hipertransparente de sede intratorácica que se mostra opacificada para conveniência e para elucidação em que vemos na radiografia de perfil corresponde ao estoma completamente herniado para um nível intratorácico. Muitas vezes em radiografias do tórax o alargamento do mediastino com uma imagem hipertransparente que tem uma localização posterior à massa cardíaca no radiograma de perfil é indicativo deste tipo de patologia. Este é um exemplo de uma hérnia paraietal em que o que vemos ou paraesofágica em que o que vemos é que de facto o cardia que por acaso não é muito bem visto nesta radiografia porque está sobreposto ao fundo gástrico mas mantinha uma posição intra-abdominal enquanto o que estava herniado para uma posição intra-torácica correspondia ao fundo gástrico. Aliás podemos ver um pouco mais abaixo o anel de constrição na zona onde o fundo gástrico passava para uma posição intra-torácica. A radiologia não vive apenas de aspectos morfológicos estáticos com efeito a radiologia digestiva é um exame que pode ser um exame extremamente dinâmico pode e deve ser um exame dinâmico e que depende muito da observação do radiologista no controlo fluoroscópico da progressão do contraste onde avalia o peristaltismo e é possível ver muitas vezes a presença de contrações terciárias no esófago não propulsivas ou até de contrações antiperistálticas mas devemos também aqui referir que aquela noção de que o tempo de trânsito intestinal é um elemento diagnóstico extremamente importante é de facto não corresponde à realidade o tempo de trânsito por exemplo do intestino delgado é extremamente variável há pacientes perfeitamente normais que poderão ter um trânsito lento na ordem das 2 3 horas há outros pacientes com um trânsito extremamente rápido na ordem dos 15 minutos portanto há uma variabilidade individual muito grande que não permite tirar conclusões diagnósticas apenas com base na avaliação do tempo de trânsito um outro ponto também importante diz respeito à avaliação funcional prende-se com a avaliação da elasticidade e da mobilidade da parede sabemos que o que pretendemos é essencialmente usando outra vez a imagem que há pouco referi a distensibilidade máxima no preenchimento por um lado portanto avaliar essa distensibilidade e por outro também ser capaz de avaliar sob compressão doseada a plasticidade e a flexibilidade das ansas intestinais o que pretendemos ao fim ao cabo então é o diagnóstico das zonas de rigidez parietal essa rigidez parietal pode ser fixa total imóvel em vários ou imutável em vários radiogramas obtidos como sucede sempre que estamos perante zonas de rigidez parietal de causa tumoral ou pode ser por exemplo uma zona de rigidez que ainda mostra alguma distensibilidade entre alguns dos radiogramas que obtemos e que se relaciona portanto com áreas de rigidez ou estenoses muitas vezes de causa benigna um outro ponto que a radiologia fornece é a possibilidade de verificar como é que a vístima ou que se contrai verificar e diagnosticar distinésias quer no sentido das hipersinésias quer no sentido das hipocinésias verificar a existência de estase como por exemplo é o caso típico da estenose pilórica e por último como referi o tempo de trânsito intestinal com todas as limitações não é uma ideia muito grosseira mas com todas as limitações que daí de facto adveem eu gostava só de chamar a atenção para um outro tipo de exame que ainda não diria bastante mas ainda é requisitado entre nós que é o trânsito cólico ou trânsito do intestino grosso que é um exame que é muito pouco informativo do ponto de vista morfológico e pode ainda por cima criar sentimentos de falsa segurança no clínico que tem a obrigação de tratar determinado paciente tentando explicar-me o problema principal prende-se com o facto de se administrar peróis uma quantidade que não controlamos de contraste de baritado que chega ao colon às vezes com algum grau de segmentação que não destende o colon como deveria fazer para evitar perder zonas de rigidez parietal que possam representar tumores e há mesmo segmentos do colon que não são visualizados portanto a minha recomendação vai no sentido de não utilizar este tipo de exames para avaliação do colon porque o seu interesse diagnóstico é claramente nulo além de poder criar como digo sensações de falsa segurança aqui temos dois exemplos do que acabei há pouco de referir em que vemos à esquerda um isófago normal na imagem do meio múltiplas contrações terciárias num paciente já idoso são contrações não propulsivas numa situação de espasmo esofágico difuso e que é como se sabe uma das possíveis causas de diagnóstico diferencial dor precordial e à direita podemos observar uma situação de estase gástrica num doente que já tinha sido submetido anteriormente a uma cirurgia do estômago em que vemos múltiplos resíduos alimentares no interior do estômago e dificuldade de esvaziamento do estômago que mantém o contraste que não passa obviamente através do pilar nestes dois exemplos mostra-se à esquerda um exemplo de estômago normal para comparação e à direita como vemos há toda uma zona da porção vertical e horizontal do estômago que tem uma redução marcada do seu calibre por uma estenose circunferencial com um grande espessamento da parede que provoca aliás uma opacidade decidos moles este é o aspecto típico de uma neoplasia gástrica infiltrativa que cresce sobretudo à custa da parede e no interior da parede e com menos alterações a nível da mucosa no sentido de grandes massas vegetantes é o aspecto que podemos esperar por exemplo na línite plástica e de facto este tipo de exame é útil porque não só nos dá a informação acerca da funcionalidade e da distensibilidade do estômago como nos demonstra a extensão da neoplasia o que do ponto de vista endoscópico pode ser mais difícil de avaliar neste exame vemos que é um trânsito do intestino delgado por ingestão nós vemos a hipersença de áreas de estenose a nível do intestino delgado que se sobrepõe sensivelmente às últimas peças lombares e às últimas vértebras lombares e na transição lombosagrada e como podemos observar há uma modificação embora exista a estenose com alguma dilatação amontante mas há uma modificação da sua morfologia entre duas radiografias ou seja este é o exemplo típico de uma estenose de características não tumorais de uma estenose inflamatória concretamente associada a uma doença inflamatória intestinal a uma doença de crónio para além destes aspectos funcionais que se podem portanto diagnosticar e que o radiologista deverá ferter no seu diagnóstico e que não estão portanto em geral acessíveis nas imagens estáticas há ainda que prender um pouco a nossa atenção com o diagnóstico dos aspectos morfológicos estáticos que constituem as alterações do modo baritado ao fim ao cabo o que nós fazemos é de facto tentar preencher a vista o máximo possível de maneira a obter o seu molde interno como se vê no esquema da esquerda na imagem do centro observamos o que corresponde ao que designamos por imagem lacunar ou defeito de reflexão endoluminal na imagem da direita pelo contrário a linha do sulfato do área portanto do nosso produto de contraste endoluminal sai para fora do contorno esperado da linha da mucosa e então falamos de uma imagem de adição aqui temos então mais uma vez dois exemplos com o lado esquerdo um exemplo normal para comparação vemos na imagem do meio uma imagem de subtração ou um defeito de reflexão endoluminal que causa heterogeneidade da parede do isófago num caso de cancro do isófago a imagem da direita podemos ver uma imagem arredondada que sai para fora do contorno da linha da mucosa do isófago no caso um divertículo do isófago portanto essencialmente a radiologia digestiva tenta demonstrar o modo baritado e tenta demonstrar a existência de dois grandes tipos de alterações os defeitos de reflexão ou imagens lacunares e as imagens de adição em relação à linha da mucosa outras imagens de adição aqui mais frequentes como sucede no ângulo esplénico do cólon por um caso de diverticulose cólica e à direita uma situação muito rara um divertículo um verdadeiro divertículo congénito do estômago que se pode ver na sua localização habitual junto ao fundo gástrico aliás a separação entre verdadeiros e falsos divertículos tem a ver como é lógico e depende da constituição da parede do próprio divertículo sendo que o falso divertículo corresponde a uma projeção da mucosa isolada e portanto não contém todas as camadas da parede intestinal contrariamente ao verdadeiro divertículo claro que as imagens de adição e subtração para além das imagens de tipo diverticular como há pouco referi são importantíssimas porque são elas que nos põem fundamentalmente na pista das lesões neoplásicas que cursam com estenoses e aqui temos neste diapositivo uma imagem lacunar dita marginal portanto que aparece sobre um dos bordos da parede neste caso do esófago na imagem do meio vemos o aspecto de uma imagem lacunar circunferencial toda a volta da transição reta ou sigmoideia e por último na imagem da direita podemos observar uma pequena imagem lacunar marcada por setas e que corresponde à presença de uma pequena formação de tipo polipóide assim quando estamos esperando uma imagem lacunar nós falamos e há sempre que observar a imagem lacunar pelo menos em duas incidências ortogonais para a poder caracterizar adequadamente falamos na lacuna central quando no molde baritado a imagem lacunar nos aparece no seio do molde baritado sem aparente relação com a parede e com a mucosa é o caso típico por exemplo do mesuar a lacuna circunferencial quando a imagem lacunar está toda à volta do segmento intestinal é o caso típico da estenose do aspecto encaroço de maçã das neoplasias do cólon e sendo que a lacuna marginal aparece numa das incidências como uma lacuna central mas quando realizamos a segunda incidência ortogonal em relação à primeira podemos observar a zona onde se encerra na parede a imagem lacunar demonstrando claramente que a sua origem é na parede e que não se trata de algo extrínseco em relação à própria víscera ou cá e é o caso logicamente de certas neoplasias ou o caso também dos pólipos por exemplo do cólon claro que a imagem circunferencial a lacuna circunferencial mantém-se idêntica em todas as incidências realizadas e nestes exemplos podemos ver do lado esquerdo tentando também um pouco demonstrar o interesse que esta técnica pode ter no diagnóstico de certas situações patológicas do cólon vemos múltiplas imagens de pequenas dimensões que constituem defeitos de reflexão endoluminais incontáveis por todo o cólon aqui neste caso concretamente na cólon sigmoide e descendente e que correspondia a um caso de polipose cólica familiar com milhares de pólipos cólicos de pequenas dimensões na imagem central vemos aqui uma imagem lacunar marginal ao longo da grande curvatura gástrica que se associa a uma imagem também lacunar marginal de grandes dimensões que provoca um grande defeito de reflexão endoluminal este é o aspecto de uma neoplasia com um componente de infiltração da parede e com um componente vegetante intraluminal que é aquele que se vê ligeiramente mais abaixo já quando caminhamos para a região entral por último aqui temos o exemplo também de uma estenose circunferencial em que qualquer que seja a incidência que se faça o aspecto da estenose é sempre o mesmo portanto corresponde à imagem lacunar circunferencial portanto resumindo temos os aspectos morfológicos das imagens lacunares essencialmente três tipos de imagens lacunares centrais a lacuna marginal e a lacuna circunferencial dentro das lacunas marginais podemos ainda ter uma precisão diagnóstica ligeiramente maior se atentarmos um pouco ao tipo de defeito de reflexão que estamos a observar e como se tenta demonstrar no diagrama anexo e que estão agora a ver de facto à esquerda podemos ver o que se considera ser a chamada lesão intramural mucosa ou seja a lesão neoplásica cresce dentro do lúmen da víscera oca levando a que os ângulos de implantação com a parede sejam agudos portanto o equador da massa está dentro do lúmen da víscera se a lesão não tem origem na própria mucosa como é o primeiro exemplo que apontei mas pelo contrário pode ter origem na própria parede em sede submucosa então o equador da massa estará sensivelmente sobre a linha da parede e então nesse caso catalogamos e falamos de uma lesão intramural extra-mucosa se por último a lesão tiver o seu equador totalmente fora do molde baritado então aí muito provavelmente a lesão não é da parede da víscera boca mas é uma lesão que provoca compressão extrínseca sobre o segmento intestinal em causa assim assim no primeiro caso da lesão intramural mucosa observamos um ângulo de implantação com a linha do molde baritado é um ângulo agudo no segundo caso o ângulo é reto possivelmente a 90 graus no terceiro caso o ângulo é muito aberto é um ângulo muito obtuso porque como referi o equador da massa se situa claramente fora da linha da parede se agora anularmos o aspecto total da massa e ficarmos apenas com o defeito de reflexão este será portanto o seu aspecto final digamos assim com os respectivos ângulos de implantação na parede são estes sinais que de facto nos permitem e nos ajudam a fazer o diagnóstico diferencial entre os vários tipos de lesões existentes a nível do intestino aqui temos então um exemplo de uma imagem intramural mucosa situada no nível do colon sigmoide onde vemos que há um ângulo de implantação sobretudo o ângulo de implantação inferior claramente agudo em relação à sua inserção na parede é o exemplo típico de uma neoplasia vegetante de um cancro do colon sigmoide uma neoplasia vegetante neste segundo exemplo e que nasce obviamente a partir da mucosa na imagem do meio vemos uma imagem lacunar cujos ângulos de implantação são sensivelmente retos em relação à linha do molde baritado trata-se de uma lesão intramural extramucosa portanto neste caso a lesão em si não tinha origem na mucosa e o endoscopista confirmou demonstrando que não existiam de facto alterações mucosas à endoscopia e que a lesão estava na dependência da parede tratava-se de um tumor do estroma gastrointestinal um leiomioma da parede do esófago por último no exemplo da direita podemos ver que o colon descendente junto à anza sigmoide está desviado para fora por compressão extrínseca por uma massa que provoca uns ângulos de implantação muito obtusos com o restante colon portanto o aspecto típico de uma lesão de compressão extrínseca além disso não há também neste caso alterações concomitantes da linha da mucosa aqui temos uma imagem lacunar marginal não é fácil de ver talvez à primeira vista este tipo de lesões isto demonstra bem a dificuldade e a análise objetiva e rigorosa que terá que ser realizada neste tipo de exames e verificamos na primeira imagem do lado esquerdo sobre o borde inferior da ansa sigmoide a presença de uma imagem lacunar marginal que forma uma espécie de duplo contorno da parede enquanto que a parede superior da sigmoide está íntegra e mostra a sua austração normal tratava-se também de uma neoplasia que pelo seu aspecto morfológico se chama neoplasia em cela e correspondia a um cancro do colono sigmoide na incidência obtida em decúbito dorsal com o paciente em decúbito dorsal manifesta-se apenas por uma zona de ligeira redução do calibre que facilmente podia passar despercebida e não ser detectada neste tipo de exames portanto podemos ver na imagem da esquerda uma volumosa imagem que ocupa espaço a nível do androgástrico e corresponde a um defeito de reflexão endoluminal também designado por lacuna central a nível do estômago e que está em relação com o volumoso polipogástrico no seu seio podemos ver mesmo uma zona de acumulação de bário e que corresponde à presença de uma ulceração central a imagem da direita mostra que nem todas as imagens lacunares centrais têm necessariamente que ser redondas é apenas uma brincadeira para tentar demonstrar esse aspecto uma vez que observamos um defeito de reflexão tubular a nível do intestino delgado e trata-se neste caso concreto de um ascaris a nível intestinal portanto de um brasita a nível do intestino nesta imagem ampliada chamo a atenção para a presença desta pequena imagem denotada por setas e que corresponde digamos àquilo que nós pretendemos de facto que aconteça à boa situação a que nós queremos que aconteça nas imagens do clister com duplo contraste que é a detecção dos pólipos aqui podemos ver mais uma vez que se trata de um pequeno defeito de reflexão endoluminal podemos diagnosticar e ver a base que está circunscrita e revestida por bário a sua base de implantação na parede e mais abaixo é visível uma outra imagem também apontada por seta onde já é mais difícil o diagnóstico diferencial entre simples resíduo local aderente à parede ou uma lesão polipoide em todo o caso a primeira imagem polipoide é o aspecto típico da lacuna marginal de pequenas dimensões que não condiciona significativas anomalias da parede intestinal do ponto de vista radiológico as causas de imagens de subtração ou de imagens lacunares têm a ver então fundamentalmente com os processos tumorais com os pólipos tumores polipoides com tumores vegetantes com os tumores estenusantes que dão as tais estenosos circunferenciais mas também com a presença de besoares de parasitas de corpos estranhos e ainda de processos trícegos à parede digestiva são estas as grandes gamas de diagnósticos diferenciais que se deverão reter cada vez que estivermos perante a presença de uma imagem de subtração num estudo contrastado do tubo digestivo salientei também a importância que o radiologista e o empenho que o radiologista deve colocar na avaliação do paciente nomeadamente na distinção entre estenoses belignas e benignas que essencialmente vivem à custa da demonstração da sua persistência da sua modificação relativa entre vários aspectos em radioscopia ou em radiografia portanto demonstrando que ainda pode existir uma elasticidade parietal ainda que mínima claro que a compressão doseada é um passo fundamental também para elucidar estes aspectos e aqui vemos o exemplo na imagem da esquerda de uma estenose intransponível maligna que cursa com algumas tasamontantes e que está relacionada com um cancro do isófago distal na imagem do meio podemos ver uma fotografia da imagem de fluoroscopia de uma estenose caustica do isófago como se vê é uma zona de estenose de contornos regulares em que existe alguma elasticidade em que a vista é capaz de abrir e portanto não corresponde à estenose tumoral fixa como no primeiro exemplo da esquerda por último à direita observamos a imagem correspondente ao William terminal em entrar na válvula ideal secal todo ele estenosado de calibre reduzido por uma longitude considerável em todo o seu trajeto este é o exemplo típico também de uma estenose benigna que tendem a ser muito mais longas e muito menos circunscritas que estenose malignas num paciente com uma doença de Crohn uma doença inflamatória intestinal outra situação que será que diagnosticar obviamente são os divertículos em primeiro lugar há que pensar na sua localização que deverá ser compatível já vimos que são muito frequentes e sabemos isso muito frequentes a nível do cólon são também relativamente frequentes a nível da região periampolar devido à zona de fragilidade da parede que condiciona a ampola de váter portanto a nível da segunda porção do duodeno sendo muito mais raros no estômago e no intestino delgado no entanto são ainda mais raros no estômago e no intestino delgado no intestino delgado têm ainda o problema adicional de condicionar em alguma estase perturbarem a absorção e poderem levar obviamente a síndromes carenciais e poderem levar a casos de malabsorção e mesmo sobre a invenção secundária os divertículos caracterizam-se do ponto de vista radiológico por terem para além de serem imagens de adição portanto completamente distintas das imagens de subtração que tínhamos vindo a estudar por possuírem contornos em geral regulares quando estamos perante uma diverticulose não complicada e de terem um aspecto que varia com a distensão como é lógico eles deixam-se insuflar e regressam ao seu tamanho normal o principal diagnóstico diferencial dos divertículos são logicamente as úlceras que são também elas imagens de adição e aqui temos exemplos de imagens de adição uma imagem de adição que já tive a ocasião de demonstrar a nível do esófago distal com contornos regulares no exemplo do centro vemos uma imagem de adição justa pilórica também que se mantém e que aqui é o diagnóstico que vive muito da demonstração da fluoroscopia e por último na imagem da direita podemos observar várias imagens aditivas ao contorno do intestino delgado num caso de diverticulose do intestino delgado que cursava de facto com um síndrome de malabsorção este é o exemplo típico de quatro imagens obtidas de um exame fluoroscópico em que é visível uma imagem de adição na dependência da parede lateral esquerda da transição farinhoesofágica este é o aspecto muito habitual do divertículo de Senker portanto da herniação da mucosa através do cricofaríngeo do músculo cricofaríngeo e que podemos verificar inclusivamente que há retenção de contrastes no seu interior enquanto a coluna de bário passa relativamente de forma normal à medida que o paciente deglute muitas vezes são os próprios pacientes que com o dedo esvaziam estes divertículos quando eles estão cheios com restos alimentares ou como neste caso com produto de contraste à direita vemos a imagem do divertículo gártrico uma situação excepcional muito rara com a sua localização habitual e onde podemos ver também com vantagem o colo do divertículo estes dois diapositivos servem para ilustrar o interesse que a radiologia e concretamente neste caso o clíster com duplo contraste podem ter na diferenciação entre a diverticulose cólica simples e a diverticulose complicada portanto com surtos de diverticulite e de dor abdominal no exemplo da esquerda vemos vários divertículos a nível do colo descendente e essa sigmoide e veja-se na zona marcada por seta observamos um pequeno extravasamento do produto de contraste num divertículo complicado à direita uma situação ainda mais complexa em que um dos divertículos provoca preenchimento de uma estrutura vascular venosa portanto um extravasamento de contraste para uma estrutura vascular uma comunicação entre um divertículo e uma estrutura vascular também uma complicação também um caso de diverticulose cólica complicada claro que hoje a demonstração das complicações de diverticulose passa não só pela realização deste tipo de exames mas sobretudo em fase aguda pela realização de tomografia computorizada que com vantagem pode revelar abscessos intra-abdominais até desconhecidos ou como já mostrei imagens precedentes o diagnóstico de perfuração através da demonstração de pneumoperitoneo de muito pequenas dimensões como referi as imagens de adição com as quais deverão ser feito o diagnóstico diferencial dos divertículos são as úlceras contrariamente aos divertículos nas úlceras a morfologia constante não é variável do ponto de vista radiológico e as dimensões também não variam são sempre idênticas claro que a úlcera tem uma representação radiográfica que está um pouco subjacente à zona onde ela se encontra relativamente ao produto de contraste positivo isto é se o contraste entra dentro da úlcera e por exemplo se está na face dependente se o doente está em decúbito dorsal a úlcera vai se manifestar por um ponto de densidade aumentada mas se está na face não dependente o ovário sai do interior da úlcera e o que vamos ter é uma imagem areolar à volta da úlcera que corresponde aos bordos da úlcera de facto revestidos por sulfato de bário a compressão doseada é uma das técnicas muito úteis para fazer precisamente variar a quantidade de bário à volta da úlcera e para mostrar portanto as alterações concomitantes e adjacentes que possam existir aqui temos então o exemplo de uma volumosa úlcera da incisora angularis é uma úlcera de grandes dimensões que se caracteriza por uma imagem de adição ao contorno esperado da pequena curvatura e é uma úlcera portanto cuja morfologia se manteve constante durante todo o exame na imagem da direita podemos ver uma minúscula imagem de adição ao contorno do estômago e que também ela corresponde a uma lesão ulcerativa e em ambos os casos tratavam-se de lesões benignas apesar da lesão aparatosa e de grandes dimensões do nicho ulceroso de grandes dimensões da grande cratera visível na imagem da esquerda neste exemplo podemos ver então qual o sinal semiológico associado a uma úlcera neste caso do bobo do onal que é vista com incidência de face portanto estamos de frente digamos assim em relação à úlcera e portanto ela não se manifesta por uma imagem de adição mas por um ponto mais denso quando o nicho ulceroso está repleto de bário e por uma imagem areolar que está assinalada por setas nas imagens de baixo quando o bário sai do interior da úlcera ficando revestidos por bário apenas os bordos ulcerosos portanto esta é a semiologia básica neste caso o que nós podemos dizer inclusivamente é que se tratará com probabilidade de uma úlcera da parede posterior do bobo do onal uma vez que as duas primeiras radiografias são obtidas em decúbito dorsal e portanto a parede posterior ou que contém a úlcera está preenchida o cratério ulceroso continuando na avaliação do tubo digestivo e no interesse da radiologia convencional concretamente dos estudos contrastados iríamos ver agora as imagens da adição nomeadamente dos processos ulcerativos tentar compreender de facto onde se posicionam hoje em dia os exames radiológicos face à nova era de endoscopia para terminar relacionando os estudos contrastados com as novas técnicas seccionais portanto e o seu aporte para o diagnóstico destas situações nomeadamente a ecografia e ataque em relação aos processos ulcerativos eles traduzem-se nas imagens radiológicas com contraste baritado através da presença de um nicho ou caráter ulcerosa o nicho ou caráter ulcerosa corresponde pois a uma imagem de adição que se faz que se projeta para fora do lúmen esperado de bário daquela víscera boca seja do estômago seja do intestino delgado seja do colon e por isso corresponde a uma imagem aditiva a grande característica da úlcera comparativamente à sua diferenciação radiológica com outros processos de extensão extraluminal e aqui falo concretamente nos divertículos é que a sua morfologia e dimensões tendem a ser constantes contrariamente aos divertículos que podem modificar a sua morfologia em exames seriados quanto à demonstração radiológica da úlcera também depende um pouco obviamente que corresponde a uma imagem de adição se ela for identificada na incidência de perfil mas se for identificada na incidência frontal isto é se tiver de face para a nossa projeção radiográfica ela irá essencialmente ser demonstrada através de um ponto desse quando penetra o bário no seu interior portanto quando o bário está no nicho ulceroso ou se estiver na face não dependente portanto na face mais elevada em princípio irá ser demonstrada por uma imagem areolar portanto o bário pinta digamos assim os bordos da úlcera mas no interior da úlcera em si não existirá obviamente bário outra tarefa fundamental que deverá ser executada durante os exames radiológicos é a realização de compressão doseada onde ela for possível e é possível obviamente na pressão horizontal do estômago ou no doodeno de facto também facilitam a visualização e a determinação dos processos ulcerativos mesmo quando estes não se apresentam com a clássica imagem de adição na incidência de perfil e aqui temos três exemplos na imagem do meio a imagem de uma grande úlcera de grandes dimensões cuja projeção se faz para além do luminograma esperado da pequena curvatura portanto uma grande úlcera de incisores angulares como se pode ver ultrapassando claramente portanto a linha da pequena curvatura repare-se também que o radiologista ao executar uma observação fluoroscópica irá mostrar que esta imagem tem morfologia e dimensões constantes já na imagem tanto da esquerda como da direita duas pequenas úlceras a da esquerda apenas se demonstra por uma pequena imagem linear que associa o sinal de convergência de pregas portanto que convergem para a lesão enquanto do lado direito vemos uma imagem aditiva de muito pequenas dimensões portanto as úlceras podem ter diminutas dimensões como vemos aqui ou dimensões maiores como é o caso do exemplo do meio nestes dois conjuntos de imagens tentamos demonstrar exatamente o que se entende quando a úlcera não é visualizada radiologicamente de perfil isto é ela vai ser demonstrada por um ponto denso como na imagem da direita que corresponde ao preenchimento do processo ulcerativo pelo bário ou pelo contrário apenas os bordos da mucosa estão pintados digamos com bário portanto e o interior da cratera ulcerosa não se demonstra com bário no interior portanto se pensarmos que a primeira imagem da esquerda é obtida em decúbito dorsal e a segunda em decúbito ventral facilmente entendemos e percebemos que de facto este processo ulcerativo se encontra na dependência da parede anterior portanto e preenche-se obviamente de bário quando a úlcera está na fase dependente portanto são estes os dois sinais digamos assim semiológicos fundamentais para o diagnóstico radiológico dos processos ulcerativos em atividade embora hoje de facto o interesse que possa existir na diferenciação entre uma úlcera benigna e uma úlcera maligna do ponto de vista radiológico tenha muito menos importância devido obviamente ao advento da endoscopia há no entanto vários sinais que poderão ser confidentemente ligados à presença de uma úlcera benigna ou de uma úlcera maligna entre estes sinais que estão descritos neste diapositivo figura a linha de Ampton que corresponde à presença de edema nos bordos da úlcera e que é uma característica associada à úlcera benigna e não à úlcera maligna o segundo sinal é obviamente a presença do chamado menisco de Carman o menisco de Carman corresponde ao fim e ao cabo a uma neoplasia vegetante ulcerada e desta forma essencialmente o que existe é uma imagem lacunar intragástrica por exemplo que depois mostra uma ulceração central portanto a úlcera digamos que associadamente a este menisco de Carman que corresponde à neoplasia vegetante tem por outro lado uma projeção intraparietal dentro para dentro do lúmen esperado do estômago e não para fora portanto a projeção extraparietal apenas está associada às úlceras benignas mas não às úlceras malignas que em geral não ultrapassam as linhas esperadas da mucosa outra característica também refere-se à análise das pregas da mucosa enquanto uma ulcera benigna as pregas estão conservadas são normalmente convergentes como o exemplo que vimos atrás para a lesão ulcerativa já na lesão maligna tendem a estar interrompidas ou apresentarem um aspecto bastante mais espessado muitas vezes até nodular a morfologia da úlcera contribuirá menos para o seu diagnóstico o mesmo sucedendo em relação à localização muito embora a úlcera benigna raramente atinja o fundo gástrico ou a grande curvatura portanto as úlceras benignas em princípio as úlceras gástricas estarão essencialmente ou serão mais frequentes a nível da pequena curvatura o colar ulceroso ao fim e ao cabo corresponde também ao edema dos bordos da úlcera está presente nas úlceras benignas e em geral ausente na úlcera maligna e corresponde de alguma maneira a uma linha de âmbito torna um pouco exagerada por último a cura é completa habitualmente após tratamento na úlcera benigna em geral por volta das 8 semanas enquanto que essa cura é logicamente excepcional no caso da úlcera maligna de referir também que genoplasias gástricas ulceradas ou as úlceras malignas raramente se associam às úlceras doodonais facto que está habitualmente associado no entanto às úlceras benignas que tem na sua patogénese essencialmente portanto uma hiperprodução ácida e portanto podem cursar com úlceras em várias localizações eu diria que destes critérios todos talvez os mais importantes do ponto de vista radiológico sejam os que estão assinalados a verde o ministro de Carmen a projeção extraparietal a existência ou não de pregas da mucosa convergentes para a lesão e enfim o critério da cura o que no entanto obviamente também pode ser hoje confirmado com recurso a outros métodos em particular aqui voltamos a ver a semiologia radiológica das úlceras gástricas benignas em que vemos os sinais para além da projeção para além da linha da mucosa que já descrevia anteriormente a existência de convergência de pregas do colar ulceroso que se traduz pela linha hipertransparente de maiores dimensões no exemplo do lado esquerdo de menores dimensões no exemplo do lado direito onde aqui forma uma verdadeira linha H e que vemos ainda também no exemplo do meio muitas vezes a presença de um entalhe contralateral condicionado provocado pela reação fibrótica despertada pela úlcera já na sua fase reparativa a evolução da úlcera benigna do ponto de vista radiológico também faz-se ao fim ao cabo como se nós imaginássemos um balão cheio com ar em que se fez por exemplo uma pequena queimadela na parede e de facto isso desperta uma zona de alguma rigidez neste caso fibrótica cura com fibrose e portanto o aspecto final é aquele que está visível na imagem da direita em que uma grande úlcera benigna neste caso da grande curvatura aqui neste caso também associada à administração de anti-inflamatórios no esteroides curou depois com um processo reparativo com uma redução da distensibilidade da parede e com uma evidente convergência de pregas para lesão um dos sinais associados como dissemos com a existência de um processo ulcerativo benigno nesta imagem vemos então em contraposição os aspectos radiológicos das úlceras gástricas malignas na imagem da esquerda observa-se uma imagem vegetante que corresponde à infiltração neoplásica das pregas e que constitui o menisco de carmen na base da qual existe uma lesão ulcerada cujo contorno não passa para além da linha esperada do lúmen baritado gástrico portanto o exemplo do menisco de carmen com uma úlcera associadamente correspondente a uma úlcera maligna na imagem da direita vemos um aspecto de pregas extremamente espessadas de morfologia nodular que convergem para uma úlcera de pequenas dimensões na pequena curvatura que é demonstrada radiologicamente pela zona da acumulação de bário e onde podemos ver de facto que esta úlcera não faz procedência para além da linha da mucosa portanto aspectos compatíveis com úlcera maligna do ponto de vista radiológico é evidente que hoje o advento da endoscopia libertou digamos assim muitas destas tarefas exaustivas de diferenciação das úlceras menignas e malignas através da radiologia convencional no entanto é bom ter conhecimento destes sinais e saber exatamente que sinais é que a radiologia pode de facto utilizar para uma correta diferenciação quanto às úlceras duodenais o problema aqui é um bocadinho distinto como se sabe a malignização nas úlceras duodenais é verdadeiramente excepcional e isso pode permitir perante um paciente com uma clínica sugestiva que porventura tolera mal ou não queira ser submetido a uma endoscopia digestiva poderá efetivamente ser estudado por estudos radiológicos baritados pelo trânsito gastro-duodenal é evidente em primeiro lugar que as úlceras são mais frequentes no bobo doodenal exceto no contexto por exemplo de uma doença de Zolingar-Ellison portanto associada à presença de um tumor produtor de gastrina e são também mais frequentes a nível da face posterior do bobo na imagem da direita vemos precisamente uma imagem de adição portanto a semiologia é exatamente a mesma que nasce da face posterior do bobo doodenal e esta é uma incidência de perfil para mostrar a face anterior e posterior do bobo portanto a imagem correspondente a um processo ulcerativo bulbar se a radiologia tem alguma facilidade e é relativamente simples a demonstração das úlceras duodenais em bobos relativamente intactos portanto numa fase inicial já quando o bobo é afetado por um processo ulcerativo crónico com reparação e fibrose então com deformações significativas uma das quais talvez a mais conhecida do bobo seja a representação morfológica do que se designa por bobo em trevo isto é correspondente portanto a áreas de fibrose marcadas que dividem ou que conferem ao bobo um aspecto quase que de tipo pseudodiverticular dizia eu nesta fase é extremamente difícil detectar a existência ou a reativação de uma eventual úlcera portanto a radiologia pode ser utilizada em doentes jovens para o diagnóstico de úlceras duodenais sobretudo numa fase inicial mas deteta com muita dificuldade ou com maior dificuldade a reativação de processos ulcerativos em bobos deformados de referir também que hoje de facto o papel da endoscopia parece ser ainda maior uma vez que existe o conhecimento de que as úlceras duodenais estão associadas e as úlceras gástricas associadas ao aparecimento ou à infestação por Helicobacter pylori e portanto há de alguma forma a necessidade de recorrer à endoscopia não só para diagnosticar a úlcera mas também para executar biópsias da mucosa gástrica tendentes de facto a detectar a presença desta gente infeccioso cuja erradicação pode de facto concluir o processo ulcerativo e portanto levar à sua cura As úlceras não se confinam às úlceras gástricas ou duodenais embora obviamente estas sejam bastante de longe as mais frequentes mas temos também que ter em linha de conta as ulcerações visíveis a nível do intestino quer do intestino delgado quer também a nível do cólon e aqui falo fundamentalmente nas doenças inflamatórias intestinais na doença de Crohn que atinge sobretudo o intestino delgado e com preferência o ileoterminal e mais raramente o cólon e a colite ulcerosa que é também como é designado até pelos autores franceses uma retocolite hemorrágica no sentido em que é uma alteração uma uma afecção que cursa por continuidade em que o reto está sistematicamente afetado nesta doença A semiologia dos processos ulcerativos é semelhante à já descrita embora existam alguns aspectos mais típicos que convirá recordar nomeadamente a presença de trajetos fistulosos de ulcerações de tipo linear fazendo igualmente procedência para fora das ansas o espessamento da parede das ansas que se manifesta por áreas de alguma estenose das respectivas segmentos intestinais afetados pela sua normalmente multiplicidade no caso sobretudo da doença de Crohn que fazem de facto evocar com relativa facilidade o diagnóstico num paciente com o contexto clínico adequado quanto à colite ulcerosa como referi e contrariamente à doença de Crohn tendo a ser uma doença que cursa por continuidade em que o reto é sempre afetado e depois as lesões tendem-se para o colón mais proximal o aspecto muito inicial da doença na colite ulcerosa é o chamado aspecto em espinho de roseira ou as úlceras afetosas portanto pequenas ulcerações da mucosa lineares ou pequenas ulcerações também elas lineares portanto fazendo procedência para fora do contorno do cólon finalmente obviamente tanto o processo inflamatório da doença de Crohn como da colite ulcerosa pode condicionar o aparecimento de áreas estenusadas de intestinais e de trajetos fistulosos neste exemplo vemos duas radiografias centradas à região do ilhão terminal num doente com uma doença de Crohn já relativamente avançada em que observamos a alteração do molde baritado com a presença de pequenas imagens de adição ao contorno da parede correspondendo a úlceras assinaladas por setas bem como a presença de uma mucosa de aspecto nodular igualmente despesada portanto correspondendo ao processo reparativo a nível das pregas intestinais inflamatórias e com aspecto de tipo pseudopulipoide dois exemplos também mais de doença inflamatória intestinal concretamente doença de Crohn em que observamos neste trânsito do intestino delgado a presença de vários segmentos intestinais a nível do ilion envolvendo o ilion terminal que cursam com zonas de estenose bem como um evidente aumento do espaço interanças que é o reflexo ao aumento da espessura da parede da ânsa que não se visualiza diretamente por radiologia convencional na imagem da direita podemos ver também um envolvimento de todo o cólon proximal num paciente igualmente com uma doença de Crohn em que são visíveis um aspecto de ulcerações lineares a nível do cólon com o espessamento da parede com perda das austras e com uma linha da mucosa extremamente irregular nestes dois diapositivos tenta-se demonstrar à direita uma fase muito precoce da caudita lecerosa em que no ângulo esplénico do cólon é possível observar nesta radiografia que foca o ângulo esplénico é possível observar várias imagens várias acumulações de bário de pequenas dimensões acompanhadas em geral por um halo mais radiotransparente e que correspondem então às pequenas ulcerações da mucosa conhecidas como ulceras aftosas digamos que esta é a marca inicial de uma colite ulcerosa portanto é precisamente este aspecto veja-se como todo o resto da semiologia o aspecto morfológico do cólon está mantido com uma boa distensibilidade com o exame duplo contraste e a presença e manutenção da austração convém também referir que de facto o clíster com duplo contraste é uma técnica excelente e muito adaptada para o diagnóstico destas pequenas lesões mucosas devido portanto ao tipo de técnica que é realizada que permite um estudo fino do detalhe da mucosa que o clíster simples não permite na imagem da esquerda temos uma também uma retocolite hemorrágica portanto uma colite ulcerosa mas agora de longa evolução que já conheceu um processo reparativo com fibrose condicionando conhecido o aspecto em queiximbo do cólon em que há uma perda completa das austras e além disso podemos também observar um aspecto reparativo da mucosa do cólon traduzida por aspectos de tipo pseudopelipoide com nódulos de pequenas dimensões portanto duas fases distintas uma fase aguda uma fase ativa e uma fase de cronicidade reparativa com fibrose da parede no contexto da colite ulcerosa Nestes dois exemplos tentámos estabelecer a correlação entre o aspecto radiológico convencional no trânsito do intestino delgado no contexto de uma doença de Crohn em que vemos as alterações marcadas a nível do ilhão terminal que se traduzem por redução do calibre desta ansa em geral tratam-se de estenoses relativamente longas há manutenção de alguma plasticidade entre radiogramas seriados portanto a ansa é ainda capaz de abrir qualquer coisa e de modificar o seu calibre o que a distingue obviamente das infiltrações de características neoplásicas claro que a radiologia convencional é limitada no estudo da parede coisa que as novas técnicas seccionais analisam com toda a facilidade como se vê no exemplo da direita podemos ver então um marcado despeçamento desta ansa de ilhão terminal com uma parede que sofre efeito de realce e uma ligeira infiltração da gordura mesentérica sobre o seu bordo mais inferior portanto aspectos também muito típicos da doença inflamatória intestinal em atividade e que facilmente podem de igual forma ser estudados pelas técnicas seccionais este exemplo tenta ilustrar na imagem sobretudo da esquerda talvez seja a mais explícita mas na direita também é aparente a existência de estenoses múltiplas que muitas vezes chegam mesmo quase que a simular estenoses de natureza neoplásica concretamente no caso e no radiograma da esquerda vemos uma estenose marcada da região do ilhão terminal e do próprio poliscal que tem um calibre reduzido portanto com envolvimento inflamatório mas vemos também a presença de uma segunda estenose muito longa a nível da transição do colo anascendente para o transverso em que se vê portanto que esta estenose é longa agora havia que considerar se existia ou não ainda elasticidade parietal no exame fluoroscópico e por último chamaria também a atenção para o facto de não existir formação de esporões marginais que simulem ou que possam ser mais sugestivos de uma infiltração neoplásica e não inflamatória portanto aqui também são sinais tardios radiológicos de uma doença de Crohn com estenoses longas que mantêm alguma plasticidade e também portanto tratando-se em geral de lesões múltiplas que tanto afetam o intestino delgado como podem afetar o cólon depois desta revisão semiológica necessariamente breve porque de facto a importância dos exames radiológicos tem vindo também ela própria a diminuir hoje na era da endoscopia julgo que persiste talvez fosse avisado manter ou menos pensar quais são as principais indicações que hoje poderão ter os estudos contrastados assim estão aqui elencados a necessidade de fornecer ao cirurgião uma morfologia lesional pré-operatória sobretudo nos doentes com neoplasias gástricas o cirurgião precisa de ter uma ideia global pré-operatória das dimensões da neoplasia para melhor adequar o tipo de intervenção cirúrgica a realizar poderá ser importante utilizar também estudos baritados na visualização de certas áreas de problemas para a endoscopia e a grande área de problema é essencialmente a zona do fundo gástrico a zona subcárdica onde a endoscopia tem mais dificuldade em avaliar devido à necessidade de inverter o endoscópio para observar bem esta região anatómica é ainda uma técnica a radiologia convencional fundamental com o desempenho um papel um papel muito importante no diagnóstico de perfurações de fístulas ou de daiscência de suturas em pacientes com cirurgias digestivas recentes pode prestar algum apoio como vimos na tensão da úlcera do adenal no adulto jovem embora hoje com o conhecimento da infestação por helicobacter pylori e endoscopia seja quase mandatória e a radiologia convencional tem ainda digamos uma dimensão que lhe pode ser prestada pelas avaliações dinâmicas portanto as alterações funcionais permitindo o diagnóstico de áreas de rigidez parietal por exemplo uma das neoplasias que é difícil diagnosticar endoscopicamente corresponde a uma neoplasia que infiltra bastante infiltrativa das camadas abaixo da mucosa da parede portanto conhecida como línite plástica e aqui a radiologia com facilidade mostra a ausência de distensibilidade e infiltração neoplasica da parede portanto demonstrando uma neoplasia que se desenvolve essencialmente em profundidade a radiologia é também hoje um exame continua a ser um exame importante nas avaliações do intestino delgado é certo que hoje essas não é digamos o exame o único exame existente dado desde o aparecimento da videoenteroscopia mas eu também gostaria de salientar aqui que a radiologia tem conhecido e ainda muito embora ainda seja utilizado de forma não totalmente expandida e conhecida por todos mas começa a ser cada vez mais utilizado e poderá vir a ser o gold standard num futuro muito próximo a realização de entroclises ou de trânsitos intestinais com contrastes positivos ou negativos mas sobretudo negativos associados às técnicas seccionais nomeadamente à ataque ou à ressonância magnética a grande vantagem é que permitem de facto a avaliação do lúmen tal como no exame do tubo digestivo convencional mas também do que se passa para além do lúmen portanto tendo uma imagem direta da parede do efeito de realce da parede da infiltração do mesentério da presença de adenopatias tudo isso são informações adicionais possíveis de obter que dão um quadro digamos muito mais completo até inclusivamente para a avaliação da atividade da doença no caso das doenças inflamatórias intestinais por isso penso que a radiologia está de alguma maneira na avaliação do intestino delgado a mudar o seu panorama o seu espectro da radiologia da entroclise ou do trânsito do intestino delgado simples portanto para essencialmente ataque com entroclise ou a ressonância ou entroclise por ressonância magnética outro dos pontos onde a radiologia continua a ser importante também e poderá ser utilizada é na caracterização da oclusão mecânica baixa quando essa questão nos é suscitada clinicamente e finalmente nos casos onde a endoscopia é impossível ou não conseguida estou aqui a referir-me por exemplo a pacientes que têm montagens cirúrgicas impeditivas de uma adequada exploração endoscópica claro que a radiologia não tem as grandes vantagens da endoscopia nomeadamente a possibilidade de realizar biópsias ou alguns gestos terapêuticos que podem ser importantes nomeadamente no contexto das hemorragias digestivas o facto da endoscopia permitir a realização das biópsias leva a que também seja a técnica preferida no estudo das úlceras gástricas como já tive oportunidade de salientar falei sobre as técnicas seccionais penso que a imagem seccional desempenha um papel crescente na avaliação do tubo digestivo portanto não são exames como se pensava até pouco tempo para digamos uma boa avaliação das vírgulas maciças e que o intestino era algo que se tinha que marcar com contraste positivo e que a informação não passaria daí as coisas não são hoje assim a alta resolução espacial e de contraste que estas técnicas permitem deve ser explorada até o limite em nossa vantagem podendo de facto diagnosticar-se múltiplas afecções e fornecer informações preciosas Alguns pontos semiológicos para relembrar que a ecografia sobretudo a ecografia transabdominal pode revelar espessamentos parietais também de ansas sabendo-se que uma ansa normal tem uma espessura que em princípio não ultrapassa os 4 milímetros é certo como já dissemos o gás limita muito a observação ecográfica das ansas digestivas mas quando distendidas por líquido essa observação pode ser relativamente mais simples assim a ecografia em princípio tratando-se por exemplo de uma neoplasia cólica em geral detecta neoplasias num grau mais avançado quando existe já uma massa muitas vezes até palpável ou pelo menos uma massa facilmente detectada ecograficamente o aspecto é um aspecto ecográfico chamado em pseudorrim que corresponde ao espessamento parietal da ansa portanto superior aos tais 4 milímetros que acabei de falar e em que a zona mais ecogénica central que simula o aspecto do seio renal corresponde portanto ao gás residual no lúmen da ansa digestiva outro ponto importante também reservado para a ecografia é o diagnóstico de complicações nomeadamente de abscessos abdominais no contexto das apendicidas agudas de diverticulitos complicadas ou mesmo de neoplasias eventualmente infetadas além do diagnóstico da detecção das complicações e da neoplasia em si outro ponto extremamente relevante e aqui sim onde a sua importância se faz sentir é no estadiamento tumoral do fator M e do fator N portanto das metástases viscerais e adenopáticas também convirá aqui salientar que a ecografia digamos que tem mais relevância quando os achados são positivos do que quando são negativos uma vez que tem uma elevada especificidade mas a sua sensibilidade é relativamente limitada razão pela qual para este desiderato em geral há que lançar mão de outras técnicas seccionais a ecografia endocavitária é sem dúvida um incremento diagnóstico importante para o estudo do tubo digestivo concretamente para o estadiamento local do fator T e do fator N tem sido aplicado com muito sucesso para o estudo dos tumores do isófago do estômago para a avaliação da penetração parietal progressiva das neoplasias até obviamente a sua extravasamento para além da serosa o mesmo se passando em relação aos tumores retais portanto a avaliação através da ecografia endocavitária tem a vantagem de permitir avaliar e estudar a penetração parietal do tumor portanto o fator T portanto classificando em T1 T2 T3 ou T4 e também portanto a presença de adenopatias locais aqui combina a referir que o campo de visão da ecografia endocavitária é relativamente limitado pelo que são bem avaliadas ou se são vistas as adenopatias peritumorais mas de alguma maneira outras cadeias ganglionares não são estudadas pela esta técnica que tem um campo de visão anatómico relativamente restrito nestes dois exemplos tenta-se ilustrar o papel da ecografia no diagnóstico de lesões neoplásicas mas já relativamente avançadas como dissemos na imagem da esquerda temos um estômago distendido por água onde é visível uma massa endoluminal portanto um tumor intragástrico vegetante facilmente diagnosticado desde que o estômago tenha portanto líquido no seu interior para permitir esta diferenciação em contraste e a janela acústica necessária para o seu estudo na imagem da direita pelo contrário vemos o exemplo de um espessamento parietal difuso de todo o estômago envolvido numa situação de línite plástica entre os dois calibradores pode-se medir a espessura real da parede do estômago vendo-se o lúmen muito residual que corresponde portanto ao lúmen residual do estômago nesta imagem tenta também demonstrar-se como a exploração de outros segmentos do tubo digestivo pode ou deve ser feita através do recurso a técnicas específicas aqui utilizou-se uma sonda linear de alta frequência para avaliação da fossa ilíaca direita tendo sido possível demonstrar a imagem do apêndice neste caso o apêndice normal portanto com uma espessura parietal normal portanto técnicas muito dirigidas feitas por observadores ou por operadores relativamente experientes com algumas manobras adicionais podem permitir ou colaborar no diagnóstico de certas afecções entre as quais uma delas está obviamente a visualização do apêndice normal ou anormal Nesta imagem é apenas para relembrar o que acabei de dizer no que concerne à classificação do tumor portanto à classificação T em que vemos um tumor classificado como T1 portanto limitado à submucosa e um tumor por exemplo classificado em T2 que é aquele que portanto penetrou a parede de forma ainda incompleta sem ultrapassar a muscular própria de assinalar que a ecografia endoluminal é fundamental para a demonstração e para a diferenciação e continua a ser hoje a melhor técnica se se pretende discriminar um tumor T1 de um tumor T2 Claro que são tumores muito precoces difíceis de estudar mas é a única técnica que permite esta diferenciação clara da parede no sentido de poder por exemplo propor se existir a disponibilidade local terapêuticas menos invasivas mais locais até inclusivamente de cirurgia de exército moral por cirurgias mais conservadoras portanto com uma margem de segurança desde que o tumor seja corretamente classificado por exemplo como tumor T1 confinado isto é confinado à submucosa já no que respeita às invasões progressivas do tumor na parede portanto tumor T3 ou invasão local de órgãos da vizinhança e a ecografia endoluminal é aqui bastante mais limitada e é mais limitada precisamente pelo seu campo de visão relativamente curto estreito portanto não permite a demonstração de todas as estruturas anatómicas da vizinhança e essa função terá assim que ser suplementada em geral por outras técnicas aqui temos então exemplos de como é realizada a ecografia concretamente aqui endorretal a avaliação da parede as duas imagens de cima tentam demonstrar uma massa tumoral na imagem do meio onde a zona correspondente à muscular própria que se manifesta por uma imagem linear e hipointensa se mostra preservada portanto um tumor confinado à parede que tem obviamente implicações na decisão terapêutica bastante marcadas nomeadamente na necessidade ou não de realizar terapêuticas neoadjuvantes pré-operatórias na imagem da direita em cima pelo contrário observamos uma neoplasia que ultrapassa claramente a linha da muscular própria portanto um tumor T3 esta é a forma como a diferenciação tumoral é feita do fator T com recurso a ecografia endoluminal claro que eu disse que a ecografia era a única técnica que permitia reconhecer as diferentes camadas da parede não é exatamente assim embora eu gostasse de deixar aqui essa nota ela é possível também de executar através de técnicas de ressonância magnética de alta resolução em geral utilizando antenas endocavitárias no entanto e apesar de ter sido uma técnica muito permissora que foi iniciada sensivelmente na segunda metade dos anos 90 o que é facto é que nunca foi uma técnica que merecesse uma implementação nomeadamente no contexto da avaliação das neoplasias retais as razões são simples por um lado a sonda endorretal que corresponde à antena que capta o sinal são de um calibre relativamente grande o que torna o exame muito desconfortável para o paciente e portanto uma má desão dos pacientes a este tipo de exame por outro lado porque também numa grande porcentagem dos casos era extremamente difícil conseguir passar ou penetrar com esta antena até ao nível do tumor ou pelo menos a um nível relativamente suficiente dentro do tumor para que se pudesse fazer um estadiamento completo por isso hoje esta técnica está praticamente ou caiu bastante em desuso na avaliação das camadas parietais do reto embora possa demonstrar as camadas parietais normais em detrimento do exame mais simples que é a ecografia endocavitária exemplos de ecografias endocavitárias tanto o interesse no estudo de mais uma vez do tumor facilmente identificado veja-se como se vê no exemplo da esquerda a linha hipoecogénica correspondente à muscular própria que está interrompida numa pequena área do seu trajeto o mesmo se passa na imagem da direita onde podemos também identificar com clareza qual a área da parede envolvida por este pequeno tumor depois temos visto o papel da ecografia identificado com a ideia de que efetivamente a ecografia é útil sobretudo as técnicas endocavitárias para o estadiamento tumoral e que por outro lado as ecografias extracorpóreas por exemplo transabdominal ou ecografia pélvica detectam neoplasias digestivas relativamente em uma fase relativamente avançada convirá a recordar qual o contributo que a tomografia computorizada poderá eventualmente dar para o seu estudo também aqui o critério do especiamento parietal é semelhante ao utilizado para a ecografia portanto uma ansa normal em geral não deve ultrapassar os 4 mm de espessura muito embora se deva fazer uma referência para que este sinal possa ser colhido de forma inequívoca a ansa intestinal tem que apresentar algum tipo de distensão seja por água seja por contraste positivo seja por área por outro lado ataque tem uma vantagem inequívoca em relação às outras técnicas é que permite o diagnóstico da caracterização de uma massa parietal por exemplo é fácil o diagnóstico de um lipoma parietal através da medição das densidades internas outro ponto onde ataque de facto presta um serviço muito considerável hoje é no diagnóstico diferencial do hílios das situações de hílios e na distinção entre hílios mecânico e hílios paralítico é uma técnica também muito importante e que com muita facilidade se consegue numa percentagem elevadíssima dos casos estabelecer o diagnóstico diferencial portanto tem indicação como técnica de conjunção ou aditiva digamos às técnicas de radiologia convencional é importante ainda no diagnóstico muito importante no diagnóstico de complicações como os abscessos abdominais mais uma vez na dependência de apendicites complicadas de diverticulites igualmente complicadas e como revimos também é uma das técnicas principais no diagnóstico das perfurações no diagnóstico do pneumo peritoneu no estadiamento tumoral a detecção de metástases viscerais e adenopáticas é superior àquela que é conseguida por ecografia estudos recentes e estudos meta-analíticos mostram que a sensibilidade da ecografia para a detecção por exemplo de metástases hepáticas de tumores digestivos anda à volta entre os 50% e os 60% portanto há uma percentagem considerável de pacientes em que a resolução de contraste do modo B em ecografia é insuficiente para as poder detectar nomeadamente portanto estou-me a referir às lesões de pequenas dimensões e essa dimensão e esse tipo de tumores secundários esses depósitos secundários no fígado são mais facilmente e com maior sensibilidade avaliados por tomografia computorizada desde que se utiliza injeção intravenosa de contraste e o dado ataque tem uma grande facilidade e esta é uma das grandes virtualidades da técnica na avaliação da extensão local da neoplasia portanto o componente extra-luminal quer para a gordura quer a invasão dos órgãos da vizinhança é uma das melhores técnicas para a atenção dos tumores invasivos portanto dos tumores T4 portanto dos tumores infiltrativos onde uma cirurgia curativa de recepção curativa provavelmente não poderá ser feita por ausência de planos de clivagem e de margem de recepção contudo a grande problema e o grande óbice e aqui refirma a sua comparação com as técnicas endoluminais resulta da impossibilidade de diferenciar as camadas da parede intestinal ou seja de diferenciar um tumor T1 num tumor T2 facto que só pode de facto ser oferecido através de outras técnicas nomeadamente da ecografia endoluminal Alguns exemplos da apresentação do tubo digestivo em tomografia computorizada o estômago se vê aqui relativamente estendido e marcado por contraste positivo na imagem de cima com uma parede de uma espessura relativamente uniforme não superior a 4 milímetros na imagem embaixo à esquerda podemos ver um corte que passa pelo duodeno marcado igualmente por contraste positivo e estes contrastes positivos a título de informação são tanto hidrossolúveis como bário diluído podem ser ambos utilizados em tomografia computorizada e finalmente na imagem da direita também uma marcação de todo o intestino delgado com a avaliação dos passos interanças num corte que passa pela região pélvica convirá assinalar então como digo que a distinção visceral é fundamental e às vezes pode induzir em falsos diagnósticos o exemplo da direita com estas duas imagens mostram duas imagens obtidas no mesmo doente pré-contraste pós-contraste na imagem pré-contraste foi observado o que parecia corresponder a um espessamento parietal difuso do estômago que no entanto num paciente que não tinha qualquer queixa o que se fez foi pedir ao paciente para provocar uma reflexão hídrica do estômago o que fizemos e na imagem de baixo podemos ver que o estômago não só distende de forma perfeitamente normal como a parede tem também ela uma espessura normal à esquerda a imagem daquilo que hoje começa a ser com as novas técnicas seccionais cada vez mais utilizado que é a distensão por contrastes negativos do tubo digestivo e isso prende-se também de forma muito relevante com a necessidade cada vez maior de realizar reconstruções tridimensionais para efeitos angiográficos com as novas técnicas de aquisição helicoidal multicorte portanto cada vez mais utilizamos um preenchimento negativo porque isto não interfere digamos assim com a qualidade final das reconstruções o que sucederia se utilizássemos contrastes positivos intraluminais e aí Obrigado.